Com o pé na trilha, por mais árvores em Santa Catarina. Para os profissionais da Fiesc, a Primavera estreou com a ação Trilha da Vida em Todo Estado. Explorando horas verdes de cada região, cada participante da trilha teve sua presença revertida na plantação de uma muda de araucária no Parque Nacional de São Joaquim. Bom dia a todos. Primeiro valorizar a iniciativa da nossa área de gestão de pessoas, nessa relação de parceria com o Instituto Saracura, e depois valorizar os nossos 500 participantes da trilha que vai acontecer hoje em vários locais do Estado de Santa Catarina. E aqui nós especificamente estamos com 160 inscritos. Cada um de nós representa uma muda de araucária que será plantada. A araucária é uma árvore em extinção. Em Florianópolis, nossos profissionais, seus amigos e familiares se encontraram na sede do Instituto Saracura, para fazer a trilha até a costa da Lagoa da Conceição. Os biólogos e engenheiros agrônomos do Instituto serão os responsáveis pelo plantio das mudas de araucária, uma árvore em extinção de extrema oportunidade para o ecossistema de Santa Catarina. O projeto Trilha da Vida prevê o plantio de uma muda para cada pessoa que aderir à campanha. E nós, o Instituto Saracura, ficamos responsáveis em fazer a articulação. Essas mudas estão sendo agora plantadas na próxima semana, junto também da comunidade escolar de Urubici. Todo esse plantio vai ser feito em sistema ecológico, sem o uso de qualquer insumos químicos. O Instituto é especializado em restauração ecológica. Promoção de saúde, integração e responsabilidade socioambiental. A ação Trilha da Vida está sendo também uma oportunidade de conectar nossos profissionais à região onde vivem. A gente tem tantas belezas perto da casa da gente e a gente não conhece, né? Então é uma oportunidade que não dá nem para descrever. Eu acho muito legal porque a gente mora num lugar onde todo mundo quer vir conhecer, quer vir passar férias, mora aqui e a gente nunca tinha feito uma trilha. Então está sendo muito legal essa oportunidade de participar da trilha aqui com os colegas. Cada participante ter a possibilidade de se plantar numa árvore chamou bastante atenção. Afinal, a gente tem uma filha que tem três anos e a gente tem que pensar um pouquinho no futuro dela também. Os pés na trilha já começaram a dar resultado. Na última semana de setembro, os técnicos começaram a plantar as mudas de Araucária no Parque Nacional de São Joaquim. A Araucária tem uma importância fundamental para o ecossistema de Santa Catarina, principalmente em relação à preservação de matas de Araucárias, que são as chamadas cientificamente floresta ambrófila mista. E hoje ela passa por um processo de restauração, quer dizer, de recuperação extremamente complicado. O Parque de São Joaquim é uma unidade de conservação nacional criada em 1961 para a preservação da fauna e da flora. Com árvores centenárias, a Araucária é a espécie em extinção que a trilha da vida irá ajudar a salvar. Agradecemos a Fiesc pela possibilidade de estarmos realizando essas parcerias e ações dessa magnitude no Parque Nacional de São Joaquim. Legenda Adriana Zanotto